Uma informação aqui bem rápida é que o Roblox lá na China voltou, ok? O Roblox chinês, para quem não sabe, é diferente do Roblox convencional. Ele também tinha caído porque o Roblox caiu globalmente, mas o Roblox chinês voltou, ok? Então significa que o Roblox vai estar voltando aí em breve, ok? Lembrando que o Roblox chinês é diferente. E lembrando, não logue a sua conta aqui nesse Roblox chinês. O Roblox chinês, para quem não sabe, ele tem um acesso limitado. Ou seja, você não vai poder adicionar ninguém e nem vai poder entrar em grupos e vai ter outras limitações, ok? Porque isso daí são coisas governamentais. Mas, por enquanto, o Roblox chinês já voltou, ok? O Roblox chinês, ele já voltou aqui. Então a gente espera que em breve o Roblox convencional vai voltar também, ok? Notícia rápida para vocês e é isso. Valeu, falou e fui. Até mais e tchau!